Fala pessoal, seguindo aqui para mais um vídeo do canal Zona2 e hoje estou dando sequência na série de tutoriais trazendo esta bela casa que é uma casa germânica, como vocês podem ver, que é uma casa que ficou muito bacana com o apoio de Town Designs que eu construí e espero que gostem e vamos lá para o tutorial. Bom pessoal, para começar aqui o semi-inventário de construção, pegue tábuas de carvalho escuro que vamos estar usando para fazer a casa, aqui você vai levantar 7 de altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixe em 3 de espaço aqui e levantem 7 também, 1, 2, 3, 7, agora deixe em 6 de espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Levantem 7 também, deixa eu ver se ficou 6, 6 assim, agora vocês podem deixar 6 também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E puxem mais 7 aqui, aqui podem deixar 6 de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ficando dessa forma assim pessoal, e podem vir aqui, fechando aqui por dentro, dessa forma assim, por dentro não né, é por cima aqui... Dessa forma assim pessoal, bom, agora aqui do lado, vocês podem deixar 6 de espaço de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, aqui né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e podem subir 7 de novo, dessa forma assim, e deixem 4 agora, 1, 2, 3, 4, e sobem de novo 7, e agora 6 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E sobem 7 de altura, e vem fechando aqui novamente, dessa forma assim pessoal... Bom, agora para já ir adiantando alguns detalhes aqui né, da casa, vocês podem vir fazendo isso aqui ó... É... partindo desse aqui ó, pode fazer isso aqui... Pode fazer novamente nesse aqui ó... Assim, de novo nesse... E aqui também novamente... Fechando assim... Dessa forma... E aqui também, pode fazer aqui também... Do lado... Assim... Aqui também, pode fazer a mesma coisa... Ficando dessa forma assim pessoal... Bom, agora vem aqui no inventário... Procure por argila tingida de amarelo mesmo... Essa aqui ó... Bem... Bem clara mesmo... E vem vindo... Vem vindo... Fechando aqui... É... Os buracos aqui que ficou... Entre as colunas e os detalhes aqui né... Esses aqui... E... Vem fechando assim... Aqui ó... Opa... E vão fechar todos os quadrados... É... Dessa forma... De lá aqui também ó... Pode fazer a mesma coisa... E vão fechar todos... E eu vou cortar o vídeo aqui para não demorar... Bom pessoal... Assim que vocês fecharam aí... Os quadrados né... E... Esse aqui né... Um retângulo aqui... Fecharam... Ficou dessa forma assim... Confere aí com um de vocês ó... Bom... Agora vem aqui no inventário... Vocês vem aqui... Procurem por... Painel de vidro tingido de branco... E... Ao sapão também... Dessa forma aqui... É... Vão deixar... Podem vir nesse quadrado aqui ó... Vão deixar dois de espaço do chão... E quebrem dois aqui no meio e... Três aqui ó... E podem fechar a janela... E... Coloque ao sapão... Dos lados da janela... Dessa forma... E... Neste quadrado aqui ó... Vão fazer a mesma coisa ó... Quebrem dois aqui... Dois por três... E... Fechem... Com... O painel de vidro né... Tingido de branco... E... Ao sapão... Dos lados... Aí né... Da janela... Bom... Ficou dessa forma aqui... Agora aqui também ó... Vão deixar dois... Do chão... Quebrem dois... Por três... E... Podem fechar com... Painel de vidro... Tingido de branco... E... Ao sapão... Dos lados... Dessa forma sim pessoal... Bom... Agora... Para... Para adiantar aí... O... O vídeo... Para não ficar muito longo... Vocês vão fazer a mesma coisa aqui... Como tem um L aqui... Vocês vão... É... Inverter o L... Para fechar o retângulo... Então... A parte daquela parte de lá... Vai ficar aqui... E... Essa parte aqui... Vai ficar... Aqui... Fechando assim... Um retângulo... Simples... Qualquer dúvida... Se vocês não entenderam... Deixa um... No comentário... Mas é bem simples... E... Eu vou cortar aqui de novo... Bom pessoal... Se vocês fizeram isso... Ou ficou... Desta forma... Como eu disse para vocês... Fechou um retângulo... É... Com lados iguais... Dessa forma sim... Bom... Pode vir aqui no... Inventário... Procure por... Essa... Laje de carvalho escuro... E... Vocês vão fechar aqui... O envoltório... Todo da casa... Para dar... Um... Um detalhe... Simples né... Mas... Legal... Podem vir fechando... Dessa forma sim... Pessoal... Bom pessoal... Se vocês fizeram a base... Com a laje de quartos... Não... De... Laje de carvalho escuro... Vocês vão vir com a... Argila tingida de amarelo... Aqui na parte da frente... Aqui... Essa parte maior... Vão colocar... Uma argila aqui em cima... E vão puxar... Até... Essa coluna... Daqui ó... Daquela forma ali... E... Podem puxar aqui... Em cima... Com... Uma... A menos assim... Dessa forma... Bom... Agora aqui com a... Tábua de carvalho escuro... Aqui vocês vão levantar... Um... Dois... Três... Aqui ó... Vocês vão contar... Seis né... Um... Dois... Três... Quatro... Três... E que vocês quebrem... E puxem aqui... Com... Catabua de carvalho... Nove de altura... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Deixa eu ver... Dessa forma assim... E aqui vocês podem... Emendar assim... E... Podem fechar aqui com... Argila assim... Dessa forma... Bom... Faço o mesmo aqui... Do outro lado... Um... Dois... Três... É... Cinco... Seis... Aqui... Quebrem aqui... Contem nove de altura... E... Podem fechar... Aqui assim... Dessa forma... Bom... Agora aqui... Com a argila tingida de amarelo mesmo... Vocês vão vir subindo aqui... Fazendo... Uma... Escada... Assim ó... Dessa forma... E aqui em cima... Vocês podem... Fechar assim... E... Podem dar sequência aí... Nessa... Escada assim... Ficando... Dessa forma assim... Pessoal... Ó... Bom... Agora aqui... Só vocês... Preencherem... Por dentro aqui... Aqui... Ó... Ó... Ficando... Dessa... Forma... Assim... Pessoal... Bom... Pessoal... Agora aqui... Ó... Vocês podem vir aqui... Com o painel de vidro de branco... Podem... Deixar... Três aqui... Ó... Um... Dois... Três... Quebrem dois aqui... Por... Quatro de altura... E... Preencham... Com... Painel de vidro... E... Do lado... Com... Um... Alçapão... Dessa forma assim... Bom... Agora vocês... Vem aqui... Procurem... Por... Escada de carvalho escuro... É... Partindo daqui... Ó... Podem encaixar uma aqui... Assim... E... Puxar... Outra aqui... E... Podem vir colocando ela assim... E aqui vocês quebrem assim... Ó... Com ela... E... Encaixem... Dessa forma assim... Deixa eu... Aqui vocês podem colocar virada aqui... Ó... Não... Coloca assim não... Deixa... Virada assim... Dessa forma... E... Podem fazer o mesmo aqui... Desse lado... Coloca assim... Aqui pode... Puxar... Puxa até... A ponta aqui... E... Vem vindo... Aqui... Ficando assim... Dessa forma... Vocês podem... Também se quiser puxar um pra frente assim... Dessa forma assim pessoal... Bom pessoal... Feito isso ó... Vocês podem vir com a... Tábua de carvalho escuro... Vem aqui ó... Puxem... Mais um aqui... Assim... E aqui também... Pode puxar... Se quiser tirar esse aqui de trás... Tanto faz... E... Venha... Puxando aqui ó... Dessa forma aqui... Se quiser... Pode puxar aqui pra frente... Faça o mesmo aqui... Do... Do lado de cá... Assim... E... Pode... Puxar aqui... Ficou um... Um aqui ó... Deixa eu ver... É... Tava errado... Ficando assim então... Dessa forma assim... É... A parte aí do segundo andar... É... Metade já né... Já dá pra puxar o telhado... Daqui a pouco... Então... Vamos dar sequência no tutorial... Bom pessoal... Agora aqui ó... Vamos... Para o lado aqui né... Essa parte aqui do lado... Com a... Argila tingida de amarelo aqui... Vocês podem... Preencher aqui... Deixa menos um aqui... E... Menos um aqui... De novo ó... É... Agora aqui com a... Tábua de carvalho escuro aqui em cima... Vocês podem fechar... Aqui... Ficando... Dessa forma... Aqui já tem essa... Coluna aqui... Vocês vão deixar... Um de espaço... Vão colocar... Um... Dois... Três... Quatro... Deixou mais um de espaço... Coloca em seis... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Um de espaço aqui... Sete... Aqui também... Sete... E aqui um de espaço... Deixa em seis... Ficando... É... Assim... Dessa forma... E aqui vocês podem puxar... Dois aqui também né... Que é da parte de lá... E... Podem... É... Colocar... Uma escada aqui... Uma escada aqui... E... Pode deixar ali... Sem mesmo... Bom... Agora vamos vir aqui um... Com argila mesmo... Coloquem... É... Assim... Outra aqui ó... Não... Aqui pode deixar aqui mesmo... E assim... Pode... Ir... Fechando aqui ó... Aqui... Eu esqueci... Depois eu vejo... Como é que é... Mas... Vamos fazer aqui... Primeiro... Bom... Aqui... Você pode vir encaixando a escada aqui ó... Dessa forma assim ó... E aqui... Também né... Pode... Vim... Fechando... Assim... Chegou no dois... É... É... Exato... Dessa forma... Agora aqui vocês podem... Vim... Fechando aqui ó... Vim... Assim... Dessa forma... É... Pode puxar um pra frente aqui... Aqui também... Aqui também... Ah... Aqui também... Esqueci... Puxar um pra frente... Dessa forma sim ó... Bom... Agora aqui ó... Vocês vão emendar o telhado ó... Com a parte de cá ó... Pode vir preenchendo aqui de uma vez ó... Puxar um pra frente... E... Vocês vão vir emendando aqui... Com o telhado... Da parte de lá ó... E eu vou cortar o vídeo aqui... Pra não demorar mais... Bom pessoal... Assim como eu disse pra vocês fecharem aí né... Ficou... Dessa forma aqui... Bom... Agora aqui do lado aqui... Vocês podem... Fechar... Aqui ó... Assim... Pode deixar assim... E aqui também a mesma coisa... Opa... Reto assim... E pode... Colocar aqui ó... Ir puxando... Do lado... Como... Vocês vai ver ele vai... Diminuindo de tamanho... Aqui... Pode... Puxar mais uma escada aqui... Aqui... Olha ele vai vindo... Diminuindo de tamanho... Assim... Ó... Bom... É... Pode... Pegar daqui agora... E vai emendando... Com... O... De cá ó... Vocês vão perceber que... Esse aqui também... Vai vindo... Vindo... Diminuindo também... Igual o outro... Deixa eu ver... Assim mesmo... Aqui também... Vim... Vem diminuindo... O tamanho dela... O último aqui... Pode puxar... Daqui... Aqui assim... Bom pessoal... Assim que vocês... Já... Fizeram isso... Já... Vocês podem vir puxando... O... Mesma coisa que fizemos... Do lado de lá... Vocês vão fazer... Pro lado de cá agora... Vocês vão vir puxando... O telhado... Daqui né... E vocês vão fazer... Até... É... Encontrar o lado de cá... Ó... Que... É só vocês... Fazerem... Os... Ajustes aí... É... Aqui... Eu tinha puxado... Um a mais... Vocês podem quebrar... Esse aqui de cima... Assim... E aqui ó... Vocês podem ver... Vai ficar... Assim... O telhado... E vocês... Vão subir... Esse telhado aqui... É... A parte... De lá... Vai ficar igual a de cá... Tanto a parte lateral também... Aqui ó... Essa parte lateral aqui... Vai ficar a mesma da parte de lá... Essa parte lateral de cá... Vai ficar a mesma de cá ó... A mesma coisa... E a frente também ó... Vai ficar a mesma coisa... Que a de cá ó... Então... Basta vocês... É... Copiar aí... Os lados... Colocar a parte de cá... Aqui... A de lá... Aqui... E... O telhado... Eu vou... Terminar aqui... Vocês vão fazer a mesma coisa com o telhado... Só vão... Emendar eles... Vão fazer os... Os ajustes aí... Do... Do telhado né... Pra encaixar com a parte de lá... Vou tá terminando aqui com vocês... Aqui pode quebrar... Aqui é pro lado... Esse aqui pode quebrar... E... Terminando aqui pessoal... Vocês vão terminar ali o de cima... E... Já volto... Bom pessoal... Ficou... Dessa forma aqui ó... Como eu disse pra vocês... Era só seguir o protótipo aí... Da... Da parte da frente né... Do lado e do telhado... Bastava vocês fazerem aí... Os ajustes né... No... No telhado... Tanto... Dos lados aqui... Em caixa normal... Fica... É... Igual os lados... É... São idênticos... Nessa parte de cá... Vocês tinham que prestar atenção... Na hora de... De... Fazer aqui com argila... Os lados... Vocês tinham que inverter o lado... Né... Mas... Tranquilo... Qualquer dúvida aí... Eu já disse... Deixando no comentário... Bom... Pra dar sequência aqui ó... É... Pode vir pela parte da frente... Aqui da casa... Pode vir encaixando... Escada aqui... De cabeça pra baixo... Aqui... Invertida... Aqui pode colocar... Deitada assim... Aqui pode... Continuar... Invertida... Aqui... Invertida... E... Assim... Aqui também... Passa o mesmo... Aqui... Invertida... Aqui pode deixar... Invertida... E aqui... De cabeça pra baixo... Invertida... 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 Aqui... Invertida... Invertida... Aqui... Aqui... Invertida... 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 Invertida sim, pessoal Fechou aqui Bom, agora pra terminar aqui do lado Vocês achem o meio aqui Que vai ser aqui, ó Dois aqui Façam a janela de dois por três, ó Dessa forma assim E podem encaixar os painéis de vidro Com o sapão do lado Da janela E vamos lá do outro lado Pega aqui no meio Dessa forma assim, pessoal Bom, agora aqui pra Fazer uma entrada Pra casa Vocês escolhem o lado aí que vocês querem Pra fazer a entrada Eu vou escolher aqui, ó Vocês podem vir com Tábuas de carvalho mesmo Deixem aqui Da janela aqui Deixem um Então vai ser aqui, ó Podem puxar um Dois, três, quatro E puxem um Dois, três, quatro Cinco, seis Aqui na frente Pode puxar E me andando aqui Tira essas lajes daqui Façam a base Quebrem duas portas Aqui, pode pegar a porta Eu recomendo pegar a porta de madeira mesmo Fica Combina mais com a casa Vocês podem colocar Tanto aqui Dessa forma Ou por trás Assim, ó Acho que por trás Fica Legal também Bom, aqui Do lado Que pode quebrar dois Dois aqui Podem encaixar Os painéis de vidro Aqui Dessa forma E procurem aqui Por cerca Vocês vão vir aqui E vão puxar Um, dois, três, quatro Pode vir cercando aqui Pode puxar quatro Aqui de novo Um, dois, três, quatro Pode deixar um aqui Sobe Mais um E aqui Esses dois aqui Vocês podem quebrar E colocar Escada Pode colocar uma laje Assim, ó Também Dar um detalhe Bacana aí De novo aqui, ó Puxa Um, dois, três, quatro Vem puxando Um, dois Três E puxem aqui Novamente Com quatro Vocês podem pegar também A escada De carvalho escuro Pode vir cercando aqui Novamente aqui Aqui E aqui em cima Que pode fechar Com Com a Laje de carvalho Mesmo Ficando assim Dessa forma assim Pessoal A entrada Ah Tem uns detalhes aqui também Que vocês podem colocar Aqui, ó Pode vir Colocando assim, ó Puxando Assim, ó Fazer um Alguns detalhes, né Tem muito Em casas Germânicas, né Casas Alemãs Pode Colocar assim Casa Estilo Europeu, né Como Vocês podem ver Aqui Pode colocar E podem fazer Do outro lado Lá também Vocês que sabem E É É isso aí, pessoal Bom, pessoal Terminou Que a casa Demorou um pouco, né Mas Eu creio que vocês Tenham Feito ela Espero que gostem Se vocês gostarem Se inscrevam aí no canal Compartilhem Dê seu like Que sempre ajuda aí, né Os likes E No mais, galera É isso mesmo Falou